Começando aqui na capela, na comunidade de Figueiras, no município de Oraló, com o senhor José Francisco da Silva. José Francisco da Silva, conhecido como Inácio da Festa. Irmão Inácio, agora eu gostaria que o senhor detalhasse como é a abertura do mês mariano à primeira noite. Vocês começam em que dia? A gente começa assim no dia 2 de maio, termina assim no dia 2 de junho. Trinta e uma noites nesse dia. Trinta e uma noites. Como é, por exemplo, a primeira noite? A abertura, eu gostaria de saber como é o início, o canto de entrada, como é vivenciado esse momento? Quando o canto de entrada a gente inicia com o canto do Divino Espírito Santo, a adoração do Divino Espírito Santo. Cantada e também ressaltada, fala. É cantada e também linda, né? A oração... Por exemplo, o Espírito Santo, a oração cantada, como é que é? É... Meu Divino Espírito Santo... É só para começar, eu começo... Meu Divino Espírito Santo, Divino Consolador... Essa é a abertura. Vocês rezam esse cântico durante todo o ano, durante todo o mês, todos os dias. Porque é chamado de exercício e não de teço. Exercício, porque eu me corrigo muito pela tradução de antigamente. Esse livro aqui, posso dizer, esse exercício, no começo do mundo iniciou e veio através dos meus armonos e dos meus pais. Então, esse livro aqui, esse livro aqui é o exercício. É. Esse livro, por exemplo... O exercício completo. Sabe quantos anos ele tem? Olha, passa na minha cabeça assim para mais de 300 anos. Porque já veio dos seus avós, passou dos seus pais e hoje está com o Senhor. E já veio dos meus bisavôs. Ah, então já veio dos seus antecessores. É, é. O antecessor disso. Aí vocês rezam sempre por ele. Ah, é. Então, vamos lá. A gente percebe aqui que vocês começam com o exercício, rezando o prato de vida do Espírito Santo. E depois vem qual oração em seguida? A oração de São Bernardo. A oração de São Bernardo. Logo após a oração de São Bernardo, tem alguma salvação já, Virgem Maria? É, tem outra oração também. É o alto para depois da meditação também. Quando vemos o exemplo, tem a oração de Maria, os exemplos, aí depois vem o alto para depois da meditação. Antes de meditar o evangelho, vocês falam um pouco sobre a Virgem Maria, a história de Maria. É. Quando assim, quando dá, dá, vem o Santo Fício, que demora mais... O Santo Fício é no sábado? No sábado. A gente quer entrar na guarda, mas leva assim também muito tempo, né? Então, pronto. E a ejaculação? O Santo ejaculatório da Invocação à Maria? Ejaculatório é porque, no final de tudo aí, tem essa leitura de ejaculatório. É uma oração também? Também. Como é que é essa oração, o senhor lembra? Bom, essa oração é assim como meditando quase a Virgem Maria. Aí depois tem a meditação do evangelho. O evangelho. Depois da meditação do evangelho, tem outra meditação? Tem o... Depois do evangelho tem a ejaculação também. E vocês ainda tem a Salve Rainha e a Ladainha cantada. Quais são os benditos que vocês cantam, a Salve Rainha e a Ladainha? Primeiro a Ladainha e em seguida vem a Salve Rainha. Por exemplo, a Ladainha, como é que vocês cantam aqui? É mais tradicional. Que é meizão, que é meizão, que é meizão, que é meizão, que é sal de nós. Falta é de ser em Deus, o Espírito é de turma de Deus, é o Espírito Santo em Deus, oras por nobre. Sabemos que essa oração não é em português, é em latim. É em latim. Isso já está também no livro do exercício. Também. É tudo escrito aqui pelo livro. Nada em paz de cabeça. Depois tem a Salve Rainha. Como é a Salve Rainha? Salve Rainha, Mãe Universal. Por que vale vai seu paraíso? Essa aí é a Salve Rainha. Depois da Salve Rainha vocês fazem uma conclusão, um momento de finalizar o exercício. Vocês fazem um oferecimento da Víde Maria, é isso? É, depois da Ladainha tem o Senhor Deus. Como é o Senhor Deus? A oração também? Também. Senhor Deus, misericórdia. Uma oração cantada. Aí depois é que vem o oferecimento do exercício. Aí depois vem o oferecimento do exercício. Também cantado ou recitado? Não, aí vem lido. E é lido e depois vem o Pai Nosso e a Maria para encerrar. para depois vem o canto do Neymariano. É o canto Santos Mariano. Santos Mariano. Como é o Santos Mariano? Se eu puder cantar? Esse Santos Mariano é o canto que depois, nesse momento que está cantando ele, você te convida as pessoas a virem beijarem o altar. Isso. Aquele que quiser beijar. Como é? É. Santos Mariano, quando ele nasceu, nasceu na virtude Santa Mãe de Deus. Santos Mariano, Então, os Santos Marianos que se referem, vocês aí fazem essa referência, é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus e de Maria. E é uma tradição até da comunidade aqui. Se não rezar esse canto, não tem nem Mariano. Então, nesse momento as pessoas vêm beijarem o altar de Jesus e de Maria? É. Não quero dizer que é por noite. Tem noite que tem gente que vem rezar e tem noite que vem beijar e tem noite que... Além do canto Santos Mariano para se beijar o altar, tem outro canto, por exemplo? Tem a Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, Maria me cativou, foi mais forte a minha fé e porque eu me adosou. Muito bem. Depois, na primeira noite tem a plantação da bandeira. Da bandeira. Aí vocês saem já cantando? É. Depois que encerra, tem as orações aqui do livro. Tem o exercício. Tem o outro exercício. Aí tem o oferecimento do texto, as orações e depois das orações a gente tem a plantada da bandeira. Qual o canto que vocês saem de dentro da igreja para ir para fora, plantar a bandeira? Então, como é que é para o canto? Minha Nossa Senhora, fique em seu altar. Minha Nossa Senhora, fique em seu altar. Que a sua bandeira nós vamos plantar. Que a sua bandeira nós vamos plantar. Oh, viva! Nós vamos plantar. Oh, viva! Com muita gente. Com muita gente. Com muita gente. Agora, como é essa plantação? Vocês têm um pano? O que simboliza desse pano? Como é que é? Olha, a primeira noite a gente tem a bandeira assim com a cruz de Nossa Senhora. E quando tem muita bandeira, tem até a imagem de Nossa Senhora. Então, nesse pano tem uma representatividade. Isso. Uma imagem. Uma imagem. O pano ficou branco. Mas vocês pegam esse pano. Como é que sai? Tem pessoas para pegar esse pano? Tem quatro meninas. Jovem, sim. Crianças e adolescentes. E adolescentes. São os sete femininos. Isso. Elas quatro pegam a bandeira um do lado do outro. É. E a gente sai de porta fora. Pai Greve, vamos até o pai plantar o pau da bandeira em pé lá para subir a bandeira. Vocês pegam a bandeira, amarra ela no pau. E depois plantam aquele pau como se fosse um exemplo bem claro. Não que seja isso. Um estaco, um poste. E a bandeira fica plantada. É. Agora, aqui a gente já usa diferente. O pau já plantado. Já diverso. E quando é na hora tem um barbante que já sobe. É. Tem que amarra a bandeira e ela vai subir devagarzinho até. Quando é na plantação da bandeira. Eu percebo também que a igreja é enfeitada. O jardim de flores, o jardim de flores. As pessoas traem essas flores ou são vocês, coordenadores, que arrumam? Traem. É. A gente como coordenador arruma e também tem que doar o quarto de flores para Nossa Senhora. Tem algum canto com algum hino para a chegada das flores? É. Não porque quando chega as flores a gente já vai iniciar a rena, a abertura do exercício. Todas as noites é aquela mesma rotina, mas no final da noite tem a queima das flores. O que acontece? A última noite. Nas 31 noites aí acontece a queima de flores, fazida de fogo. Vai a fogueira, tem a queimada das flores e tem a consagração de Nossa Senhora e depois tem o arrancamento da bandeira. Agora você me falou que tem um canto para plantar a bandeira. Tem um canto também quando arranca a bandeira? Tem. Ou é o mesmo ou não? É imitando mesmo, mas muda um pouquinho. O senhor conhece de cabeça? Sabe como é que é para arrancar a bandeira? Eu confio que eu vejo. Minha Nossa Senhora, fica em seu altar. Minha Nossa Senhora, fica em seu altar. Que a sua bandeira nós vamos buscar. Que a sua bandeira nós vamos buscar. Você traz essa bandeira e coloca ela de volta na igreja, no altar, tem um lugar específico? Tem. Nos pés de Nossa Senhora. Aos pés a imagem da Virgem Maria? Da Virgem Maria. E das flores? No momento em que vocês fazem essa fogueira e queimam essas flores, como é que é? Vocês também tem uma entonação de um hino? Tem. A gente só queima as flores e canta. Canta. Como é que é o hino? Apanha, menina, as flores do altar. Apanha, menina, as flores do altar. Que as flores tão secas, boas de queimar. Que as flores tão secas, boas de queimar. Aproximadamente, irmão Inácio, quantas pessoas durante essas 31 noites comparecem aqui na igreja? Olha, durante o exercício, vamos supor assim, as 30 noites, não é esse povo todo? É assim, 15 pessoas, 10 pessoas, tem 8 que é menos. E tem 8 também que dá até 1 pessoa ou mais. Mas a última noite é a primeira. A primeira dá mais gente e a última noite é igual a uma orquestra. Tem o exercício, como o Jardim disse, a consagração, queimada das flores, arrancada da bandeira e depois um lanche para todos. Café da noite, café, tapioca, bolo. Isso é vendido para as pessoas? Não, é doado. Doado. Muitas pessoas de fora que moram aqui e são de outras localidades, trabalham, vivem fora. Nesse período, vem para cá? Vem. Tem muita gente até de Machado, Manipú, Tanques, Orobó da cidade. E de outros municípios também, de outro estado. Pronto, esse ano mesmo está para vir o pessoal do Rio para vir para cá. A Igreja Católica aprova o padre, a paróquia, esse ritmo de vocês rezarem e recitarem o texto? Aprova. O padre não aparece aqui durante alguma noite? É. Não, não vou dizer que ele vem durante, porque tem muita capela que é da Igreja e ele vai lá para essa. E também tem a Matriz, que é celebrada lá. Isso, tem a Matriz. Agora ele vem aqui três vezes por ano. Rezar. Se você não lembra a missa. Nós estamos fazendo esse trabalho nesse momento. Daqui a pouco, distante, durante a gravação, vai ter a recitação do texto. Estamos aqui com a irmã. Uma senhora está para cima aqui, por favor. Ela estava conversando conosco em off. Vem aqui, você está? Você está? Dá a palavra conosco. Seu nome? Maria. A irmã Maria. A irmã Maria mora aonde? João Pessoa. Mora em João Pessoa, na Paraíba, capital. A senhora é de lá, natural de lá? Sou lá. Eu morava aqui, mas não vim para lá. A senhora morava aqui e foi para lá? Nove anos já. Nove anos que a senhora está lá. Mas durante esse mês, a senhora vim para cá? Foi um mês e eu fiz. Passa quanto tempo aqui? Um mês todinho com eles. Você é parente deles? Meu vizinho. Muito bom. Eu gosto muito deles. E... Não continuou sendo mais dor. Minha defota. Eu fiz todo mundo. A senhora tem alguma graça específica? Alcançou algum milagre? Graças a Deus, sim. Qual é esse milagre? É isso. Ela não... Não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. É uma doença. Isso é todos os anos que a senhora vem para cá? Todos. Ok. Muito obrigado pela sua participação. É isso. A doença. Eu estou muito a ela. Ok. Vamos retornar aqui para conversar com o senhor Inácio. A gente finalizou? Um minuto para a gente finalizar aqui no agradecimento final. Faça aqui o agradecimento, as suas palavras em... Esse momento está importante para você viver assim, Luiz. É, Luiz. Eu quero até, em nome de Deus e de Nossa Senhora, que eu gosto muito assim... Tudo o que eu falo é colocar dentro... É, Luiz. É, Luiz.